Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Cédulas e Companhia. Então, eu apresento hoje uma moeda de um centavo de dólar, chamada de um centavo de trigo, que tem esses dois raminhos de trigo aí. Então, aqui desse outro lado nós temos aí a Brown Lincoln, que é o décimo sexto presidente dos Estados Unidos. Ele foi presidente de 4 de março de 1861 até seu assassinato em 15 de abril de 1865. Ele liderou com êxito aí os Estados Unidos na sua pior crise interna, que foi a guerra civil americana, aboliu a escravidão, fortaleceu com êxito aí o governo nacional. Então, está aí o one cent, a famosa moeda de centavo de trigo, o one cent dos Estados Unidos, uma moedinha de 1945. Estarei sempre apresentando coisas interessantes aqui nesse meu canal. Espero que vocês estejam aí gostando do tema. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Música 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 Música